Nós aqui temos a função f de x igual a 1 menos x vezes 1 menos 2x e o que nós vamos querer fazer com ela é o mesmo que fizemos num vídeo anterior que é vermos qual é a forma que o gráfico dela tem na vizinhança do ponto menos 1. Dito de outro modo, queremos saber como é que a função varia no ponto menos 1 e, portanto, tirar conclusões sobre o seu gráfico fazendo cálculos. Ora, uma coisa que podemos fazer é começar por calcular o valor da função no ponto menos 1 e isso faz-se substituindo na expressão x por menos 1 e se fizeres as contas, dá mais 6. Portanto, no nosso gráfico, para x igual a menos 1, a função vale 6. Portanto, ela contém este ponto que aqui está. Mas o valor pontual, como já vimos, não nos dá informação de como a função varia em torno de variações pequenas de x ali à volta do ponto menos 1. Não nos diz como é que ela varia, não nos diz como é que o gráfico passa naquele ponto, só nos diz que passa naquele ponto. Ora, as ferramentas que nos permitem ver como é que o gráfico fica são, como já vimos antes, as derivadas de ordem 1 e a de ordem 2. Então, vamos calculá-las. Começamos pela derivada de ordem 1. Temos aqui a expressão da nossa função. Como podes ver facilmente, a última operação a ser efetuada quando queremos calcular o valor da nossa função para algum valor de x é o produto, que aqui está. Portanto, nós temos a derivada de um produto, derivada de 1 menos x, vezes 1 menos 2x, vezes mais 1 menos x, vezes derivada de 1 menos 2x. E, se fizeres estas contas, vai dar 4x menos 3, o valor de f''. O valor de f' é a derivada da derivada, portanto, é a derivada de 4x menos 3, é igual à derivada de 4x, vezes a derivada de 3, derivada de 3 é 0, derivada de 4x é 4, portanto, o f' dá para nós isto. Ora, então, vamos calcular quanto vale em f' e f' no ponto menos 1, que é o ponto no qual nos interessa estudar o gráfico. f de menos 1 igual a 4x menos 1 menos 3, portanto, estamos a substituir menos 1 aqui na nossa expressão para o f'', e isto dá menos 7, onde a gente conclui que a nossa função é decrescente no ponto menos 1. A função é decrescente no ponto menos 1, porque a derivada é negativa a i. Quanto à derivada de ordem 2 no ponto menos 1, podes ver que a derivada é uma função constante, vale sempre 4 em qualquer ponto, significa que a concavidade do gráfico, em todo o seu domínio, ela tem uma orientação virada para cima, porque a derivada de ordem 2 é positiva em qualquer ponto. Portanto, também é positiva no ponto menos 1. Ora, então, no ponto menos 1, como é que a função, como é que ela se comporta? Ela é decrescente com a concavidade voltada para cima. Se tu olhares para uma concavidade deste tipo, ela é voltada para cima quando tem esta forma, que aqui está neste troço. Portanto, no nosso gráfico, a função, a forma dela no ponto vai ser esta. Ou seja, no ponto menos 1, a nossa função vai ter esta forma que aqui está. Antes de irmos ver o gráfico para confirmarmos o que os nossos cálculos dizem, espero que não te surpreenda o facto de a concavidade ser voltada para cima em todo o gráfico. Uma vez que, se nós fizermos os cálculos aqui, se escrevemos a expressão sem parênteses, vais ver que ela é uma expressão quadrática em que o termo em x² é este. E quando tens uma expressão quadrática em que o coeficiente que multiplica o termo x² é positivo, o gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Ora, temos aqui os gráficos, podes ver que fazer uma pausa neste vídeo, se calhar, e destes dois gráficos decidires qual é o de f e qual é o de f linha, independentemente daquilo que a gente disse antes. Então, olhando para estes dois gráficos e sabendo a partir daqui que um deles representa uma função f e o outro representa a sua derivada f linha, suponho que nós, enfim, para começarmos por algum lado, dizemos assim, vou supor que o gráfico azul que é o da função f. Então, o que é que haveria de errado aqui? O que há de errado é que a função f, se fosse a reta, a função f seria uma função crescente. Quando a função é crescente, a derivada é positiva e nós vemos que a derivada é negativa aqui neste bocado. Portanto, se um dos gráficos é f e o outro é f linha, o da reta não pode ser o f. Portanto, o resto deve ser o de f linha. Bem, para além de que a derivada de uma reta é uma função constante, portanto, se o azul fosse f, como é uma função crescente, o f linha teria sinal mais e seria constante no intervalo, no domínio todo da função f. Portanto, o f linha seria uma reta e não seria a parábola. Portanto, isto é o que nós temos. Olhando com... Fazendo aqui um zoom out para... Podemos ver o ponto menos um. Observa que aqui temos cinco. É a medida deste quadrado maior. Cada quadrado mais pequeno é de uma unidade. Portanto, o nosso ponto menos um, ele está aqui. Podes ver que em menos um a função vale seis, como nós tínhamos visto. E se marcarmos uma reta tangente à função no ponto menos um, posso ver que a reta é uma reta decrescente. Portanto, é uma reta com esta inclinação. E se calcularmos o valor da derivada do ponto menos um, para que vai dar menos sete. Foi o que a gente calculou há pouco para a derivada de ordem um. f linha de menos um, deu para nós menos sete. E o facto do valor da derivada no ponto menos um ser menos sete, tem um significado muito preciso, para que se fosse menos dois, se em vez de menos sete aqui tivesse menos dois, por ter sinal menos, diríamos a mesma que a função decresce neste ponto. O valor, o módulo, ser sete ou ser dois, no caso de ser sete, significa o seguinte. A reta tangente, por cada unidade que o x aumenta, o y decresce sete unidades. É isto que significa a derivada ser menos sete. E isto quer dizer, por exemplo, que se a função decrescesse sempre ao ritmo a que está a decrescer no ponto menos um, se ela decrescesse sempre a este ritmo, em x igual a zero, em vez da função valer o que vale, que é este y, valeria o que a reta com cor preta indica. Portanto, a derivada diz-nos a taxa de variação de x com y no ponto. É uma informação local. Está a falar neste ponto. Podes observar que, à medida que o x aumenta na nossa curva, a função vai decrescendo, não sempre a esta taxa que aqui está, vai decrescendo a uma taxa cada vez menor, em módulo. Aqui é zero e aqui começa a crescer. E começa a crescer de uma forma cada vez mais rápida. Por isso é que a derivada à curva azul também aumenta quando aumenta o x. Por exemplo, neste ponto aqui, para este valor de x, que é 2 e pico, um pouco menor do que 3, a derivada, o y, pela reta, é aproximadamente 8. E isso significa que, neste ponto aqui, se tu passares uma reta tangente à curva, a vermelho, nessa reta, por cada unidade que o x aumenta, o y aumenta 8 unidades.